Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bira Games. Eu estou aqui para apresentar para vocês a minha carteirinha de filiação na Federação Mineira de Futebol Virtual. O modelo é este que vocês estão vendo aí na tela. Somente através desta filiação será possível participar dos campeonatos estaduais oficiais de FIFA 17. É através destes campeonatos é que vai ser selecionado os representantes de Minas Gerais no próximo Campeonato Brasileiro de Futebol Virtual. Então se você é de Minas Gerais e quiser saber como fazer a sua filiação, é só entrar em contato comigo através das redes sociais do meu canal que eu estarei passando para vocês o contato do presidente da Federação Mineira de Futebol Virtual. Eu vou deixar os links da página aqui do meu canal na descrição deste vídeo. Então é isso galera, é só entrar lá e falar comigo que eu vou passar o contato para vocês. E para quem quiser ficar por dentro de todas as novidades de FIFA 17, é só inscrever aí no canal e seguir as redes sociais que eu estarei trazendo todas as novidades de FIFA para vocês. Estou indo nessa galera, tchau!